Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geek Circus Babies Diners, senhoras e senhores, episódio 3 Vamos ver se a gente consegue passar da noite 4 hoje, ok, sem enrolações Já deixa aqui embaixo o seu joinha E eu tô vendo que vocês gostaram muito quando eu faço isso aqui, ó Isso mesmo, então eu vou tentar falar mais ao longo do vídeo Galera, sem mais relongas, vamos nessa Ok, então, noite 4, então, não sei se a Malora vem na porta Eu acho que vem, senhoras e senhores, eu tô receoso com essa questão Mas vamos lá, isso, é mesmo, isso mesmo, Cristina, é mesmo Vamos lá, senhoras e senhores, vamos que vamos Ok Eu tô esperando esse A.V.O.S. falar aí, tá, família? Ok Ok Joia Já deve ter saído, muito bom Eles aparecem na porta, senhoras e senhores, isso eu entendi Então já vai facilitar muito a minha vida, tá Opa, fecha aqui Ok Abre de novo Ok Vem um pouco pra cá Bota a gasolina no gerador Gente, eu tô com receio de jogar esse jogo Vocês não têm noção Vocês não têm a menor noção, gente Tá, gasolina, tamo Tamo safe Tamo safe Sai daí, Malora Ok, a Malora aparece na porta, então Tem que ficar mais tranquilinho, mais tranquilinho Ok Acho que ela já deve ter saído Joia Tem um balão ali? Eu não tinha visto esse balão antes, dá a impressão minha A Circus Baby também aparece na porta Até onde eu tô sabendo, senhoras e senhores Segura ele aqui Segura esse sem vergonha aqui, ó Olha pra cima por desencargo de consciência Ninguém na porta Joia E aí, Geeks, como é que vocês estão? É... Isso Isso mesmo É mesmo Bate aqui Joia Pode abrir de novo Ok, ok, ok Tá tranquilíssimo Deixa bem no... Deixa bem no meio aqui Foi um barulho em cima, hein, senhoras e senhores Um só, hein Um só, um só, um só Tá, ótimo Nada ainda Opa, fecha aqui Barulho em cima foi um só, hein Deixa eu ver aqui Ainda nada São três, então, barulhos em cima, eu acho São três, são três Isso, são três Ok Isso, ok Joia Ótimo Bota o gerador pra rodar Ainda nada Nove galões de gasolina Setenta por cento Oito galões de gasolina Joia Oitenta por cento Não tô gastando quase nada Achei que ele já tinha andado, hein Segura aqui Vaza a balada Exatamente Boa Nada aqui Beleza, Kicks Estamos bem nessa noite aqui Eu acho que agora eu peguei as mecânicas desse jogo aqui Ai, ai Foi só falar Ai, meu coração Tá, nem foi tão assustador assim Foi só o receio mesmo Nem foi tão assustador assim Ok Ai Fecha aqui Nada aqui ainda Beleza 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 Joia Segura aqui Sai Sai aqui Boa Beleza Abre aqui também Joia Gerador Trinta, quarenta por cento Tamo safe Tamo safe Nossa, nossa, nossa Geeks Eu vou passar nessa noite Eu vou passar Nesta noite Brasil Olha lá, família Isso mesmo É mesmo É E aí, aquele Como é que você tá? Tô bem, mano E você? Tô bem também, Roberto Quem é Roberto? Eu não sei Isso É mesmo Beleza, que horas são? Já passa Me diz que já são pelo menos Quatro da manhã Geeks Ok Pode abrir aqui Joia em cima Em cima nada Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mano, esse Funtime Fox É muito chato Cara, sai daí, irmão Balora Opa, Balora vem pelos lados também Interessante 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 saber Interessante perceber que É importante ressaltar que Adoro essa frase Ok Então eles vêm pelos lados também Então eu tô bem mais tranquilo Nessa noite aqui Ok, jóia Já vai dar cinco da manhã Ok Beleza Daqui a pouco são seis já Opa Fecha aqui também Abre aqui também Boa Não, tamo safe Eu acho que eu já entendi a mecânica Eu tenho que ficar mais de olho aqui Nessa câmera aqui Entendeu? Essa é o segredo pro sucesso Senhoras e senhores E com 60% de bateria Eu consigo fechar os dois lados Espera um pouco aí Espera um pouco aí Mas a Balora Não tava embaixo Agora? Nossa senhora A Balora Tá rapidíssima Ai Vazou já, né? Boa Boa, boa, boa Tô entendendo Tô estendendo, hein Tô estendendo aqui Como que tá funcionando Essa noite Fica aqui até aí Funtime Joia Muito bom, família Vamos que vamos Eu vou segurar Sobe com esses galões aí Até, sei lá Uns 40% aí Ok Fecha aqui Então porque ele vai correr Olha pra cima Rapidão Não tem nada Pode abrir Joia Dá logo 6 da manhã Família Não custa nada Não custa nada Vai fora, Balora Boa Tô deixando muito tempo Fechado Tô achando, hein É isso É, saquei Nossa balança É chata, hein, mano Yes Haha Bom Saquei já a estratégia A Balora aparece Dos dois lados A Circus Baby Também antes de atacar O Funtime também E a Balora Ainda aparece nos dutos Senhoras e senhoras O AVOS Teve bastante problema Nessa noite aqui Mas ele não chegou A se mexer não, ok Vamos fazer agora A enquete aqui Tranquilamente Então vamos dar uma olhadinha Aqui O AVOS Eu acho que ele teve sim, né Um comportamento adequado Ele não teve mal funcionamento Ele destruiu minha noite E ele não se mexeu Não que eu tenha percebido Pelo menos A Baby se mexeu Não ouvi Ela tentou entrar na sala A Balora se mexeu Não ouvi E tentou entrar na sala Sim Se ela falou Eu não escutei, gente E o Fred Ele se mexeu Falou E tentou entrar na sala Olha que sem vergonha Esse daqui Temos também o Fox também Que o Fox O Fox ele falou assim I'm gonna bring the show to you E ele mexeu Ele não entrar na sala E tudo mais, ok Salve e feche, ok Muito bem, senhoras e senhores Noite 5 Eu não sei se é a última noite Eu suponho que sim Eu suponho mesmo que sim A estratégia é o seguinte Fica de olho Em cima Nos sons e tudo mais, ok Mais de olho na câmera 3 mesmo Aqui Eu só queria te chamar e te dizer Que este será o seu final shift Com todas as animatronics Dentro do edificio Uh, depois que o shift É complete Nós vamos ter alguns Afton employees Hauling out Mostra de animatronics Uh, principalmente Freddy, Laura Foxy E a Circus Baby Animatronic Eu não entendi nada O que esse cara falou, mano Ele falou que talvez seja O meu último Meu último turno Algo assim Algo mais ou menos Nesse teor assim Senhoras e senhores Não garanto nada Pra vocês Porque eu também Não tenho certeza Do que ele falou Senhoras e senhores Joia Fantaimão Foxy Pode vir, família É isso Estou preparado Pra bater a porta Na cara de vocês Seus erruelitos Em cima Não escutei Nenhum barulho ainda O que não é nada bom Senhoras e senhores Vamos que vamos Vamos lá Tô unando esse jogo, hein Eu sou pró, entendeu Isso mesmo Isso mesmo É mesmo Oi Droga Eu sabia que ele tava vindo Cara Não, pior que eu fiz besteira Não, pior que eu fiz besteira Eu vi que ele tava vindo E sem querer puxei aqui errado Burrão 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 Fui burrão agora Vamos tentar prestar mais isso agora No que ele fala Porque realmente eu não sei não Olá Eu só quero dizer que Que Não sei o que é que ele fica Lanche shift Se a gente está fechando, nós vamos ter alguns employees de Afton Hauling out most of the animatronics E... Namely, Freddy, Laura, Foxy, e... A Circus Baby animatronic Para que eu tenha certeza que vocês vão se no other parts do service E... Não há planejamento para mudar a atualmente usada Baby animatronic E ela é devido ser ligada para o sistema de Navos Para... 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 Ok, eu não entendi nada de novo. Alguma coisa sobre última noite aqui nesse turno, né? O shift eu acho que é turno. Põe um barulho só à noite, né? Aqui. Boa. Põe um barulho só à noite. Ok. Opa, fecha aqui. Ele vai bater. Deixa que ele bata. Ok, vamos lá. Recarrega o girador, fica de olho nas portas. Nada ainda. Ok. Segura, vaza, desce aqui. Ai! Isso foi frustrante pra mim. Vamos de novo, cara. Vamos de novo. Eu vou zerar esse jogo nesse vídeo. Vou fazer só assim com nós, tá, Geeks? Pelo amor de Deus, cara. E se eu conseguir, tá? Porque se eu não conseguir, já sabe, né, Geeks? Eu vou ficar bem na minha mesmo. Eu só queria chamar e deixar você saber que esse vai ser o seu último passo com todos os animatronics dentro do bairro. Depois que o passo é feito, nós vamos ter alguns empreendedores que saibam a maioria das animatronicas. Principalmente, Freddy, Blora, Foxy e o Circus Baby animatronic que eu tenho certeza que você já viu em sala de serviço. Ok. Tá, cara, é... Depois dessa festa aqui vai ter alguma coisa num par de serviço aí que ele... Não sei... Eu não entendi muito direito ainda do que ele tá falando, cara. Confesso pra vocês que eu ainda não saquei com todas as palavras, não, o que ele tá falando. Mas eu vou ficar mais atento na próxima atenção aí, senhoras e senhores. É porque ele... Ele tá falando assim, meio enrolado, sabe? Então, isso mesmo. Não tô entendendo nada, sabe? Direito do que ele tá falando. Eu vi alguma coisa ali ou foi impressão minha? Eu vi alguma coisa aqui ou foi impressão minha? Eu jurava que eu tinha visto os olhinhos ali, hein, senhoras e senhores. Será que eu estou ficando maluco? Será que eu estou ficando doido? Talvez, hein, Geek? Será que... Quanto mais eu morro, mais maluco eu fico? Ui! Achou. Mas eu jurava. Podia ju... Onde é que ela tava? Eu não entendi. Eu não entendi. Ela tava em cima? Rapaz, eu fui pego de surpresa, cara. Já nem tô tomando tantos seus com animatronic, mas... Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Há alguns employees de todos os animatronics Namedi, Freddy, Blaura, Foxy, e a Circus Baby animatronic Que eu tenho certeza que você já viu em parte do serviço Não há planejamento para mudar o atualmente utilizado Baby animatronic E ela deve ser ligada para o Avos System Ou para o software maintenance Então, para o IC, amanhã vai ter uma mudança de risco E com a maioria das coisas caras na parte da propriedade Então, tenha boa noite Boa noite Cara, ele disse que me vê amanhã Então deve acontecer alguma coisa com os animatronics Não deve ser só 5 noites, né? Meu Deus Meu Deus Estão alguma coisa se mexendo, hein? Mas eu não estou vendo Ok Já deixa fechada, aproveita, né? Que está aí mesmo E aqui em cima? Cadê a Balor? Eu não vi a Balor até agora, hein? Ok Senhoras e senhores Não parece estar tão difícil essa noite aqui Beleza Vamos que vamos, family Ok, vou ficar mexendo a cabeça assim Que nem louco Vai fora, Balor Cara Cara, essa Balor eu estou falando, cara Vou morrer Se eu não morrer Eu ia morrer para alguém, né? Ou a baby Eu tinha que ter fechado a porta e subido, né? Cara Cara, está mais difícil Está muito difícil essa noite, cara De verdade Ix, espera aí, espera aí Pera aí, espera aí Mano Hum Eu preciso Eu acho que eu não peguei o jeito ainda Eu acho que eu não peguei o jeito ainda Ou ele já está próximo aqui já Olá 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 Achemos Fala Olá Olá Ok, jóia Sai fora, Ballara Mano, teve uma hora ali Que eu jurava que eu tinha visto alguma coisa, cara Acho que eu tô ficando maluco mesmo, de verdade Acho que eu tô começando a ficar doido nesse jogo, hein Ok Beleza, galera Parece ter dado uma acalmada nos bichões aqui, mano O que é bom pra mim e ruim pra eles, né Não sei Parece ter dado uma Uma camaldinha, assim Eu nem vou ver onde eles estão Porque se eles aparecem na porta Não tem muito o que eu ficar vendo, entendeu Pelo menos é o que eu acho, né Não escutei nada aqui ainda Jóia Ok, segurar um pouquinho aqui 80% tá safe, então Deixa eles aí na porta Numa nice Fica só verificando aqui dos ladinhos Escutou três barulhos em cima Olha pra cima Olha pro Funtime Fro... Froxie? Froxie? É, o Funtime Froxie Tô achando meio curioso Opa Ai, que boa Já deve ter andado Jóia, vazou Beleza, jóia Tô achando meio curioso, sim Não tem aparecido quase ninguém ainda Funtime uma vez só Balora do uso de cima Não fez nenhum barulho ainda Hã Nove galões de gasolina Três da manhã Isso não é um bom sinal Fica a Vistoriando aqui, né Jóia Balora fecha aqui Fechou Olha aqui rapidinho Ok Ai ele vai ter fugido Não, ainda não Vou aproveitar que ele não fugiu ainda Vou aproveitar aqui, ó Fica de olho aqui 70% Jóia, Geeks É isso Deve ter sido ele lá que se mexeu Esse sem vergonha É, eu sabia Boa Libera aqui Fica de olho nas duas portas novamente 60% Caiu muito, né De um segundo pra outro Eu percebi Ok Deixa ele aí então A partir do momento que vai diminuindo as horas Eu vou deixar com menos porcentagem de bateria Não chegando a zero é o que me importa É isso aí, Geeks Isso mesmo É mesmo Tão aí, ó Vamos aí Vamos ganhar esse jogo aqui Tá ok Olha só Esse jogo aqui Tá difícil aqui Tá ok A Baby não apareceu até Oi Falando nela Ai Mas eu fechei a porta Acho que foi justo no time que ela ia sair E eu Eu só abri, cara Deve ter esperado um pouquinho mais, cara Mano Tá, demorou Vai, mais uma vez aqui, cara Não é possível Eu vou conseguir, véi Eu vou conseguir Cara, o jogo já deve estar falando assim Nossa, cara Esse cara é muito ruim, tá ligado Eu não duvido Eu só queria te chamar e deixar você saber que esse será o seu último passo com todas as animatronics no bairro Tá Depois que o passo é completo, nós vamos ter alguns empreendedores de Afton que saiu a maioria das animatronics Que coisa é importante O que é 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 o seu último passo com a animatronics no bairro Ballora falou Eu tenho certeza que vocês já viram nessa sala de serviço Boa noite, boa noite, amigão Cara, pela primeira Pela primeira vez A Ballora falou, hein Tá Fechada ali Joia Quantos porcento? Nossa senhora, muito pouco Muito pouco, muito pouquíssimo Ok Ok, 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 ok Oi Ah não, sacaneou Eu vi ela chegando ali Não, calma aí, eu tô quebrado já Vou dar uma pausa aqui, não dá Tchau 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 Tchau